E quem é que é essa moça aí beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa, não tá certa Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília E quem é que é essa moça aí beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa, não tá certa Mentira, eu vou bater na cara dela Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Mentira, eu vou bater na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, mentira, mentira Eu vou beber, 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 beber ouvindo o disco da Marília Execença aí, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Você vai beber sem mim Ouvindo meu disco sem mim Pô, canta uma música comigo e realiza meu sonho